Vamos lá? Boa noite, vamos a mais uma aula sobre legislação federal. A aula de hoje, Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal é a lei máxima que rege o país, né? É a lei máxima. Porém, ela fala de todos os segmentos, não só a educação. Tem educação, lazer, esporte, segurança, saúde. Porém, dentro da Constituição, apenas os artigos 205 a 214, que diz respeito à educação. Então, não é toda a Constituição. E daí, a LDB foi tirada de dentro da Constituição. Então, a Constituição fala de todos os segmentos, só 205 a 214 é sobre a educação. Então, por isso, precisava de uma lei específica para a educação. Por isso, foi feita a LDB que nós estudamos, ok? Mas, ela foi tirada de onde? Da Constituição, que é a lei máxima que rege o país. Tanto na LDB, quanto na Constituição, quanto no ECA, as finalidades, os objetivos da educação são os mesmos. Vocês vão ver agora. Vejam. Então, nós vamos grifando aqui para vocês, ó. Da educação, da cultura e do desporto. Então, só a sessão 1 é sobre educação. Serve tanto para concurso de PEI, quanto para concurso de PEB. A Constituição serve para qualquer concurso na educação. Vejam como ela começa. Ó. A educação, direito de todos, dever do Estado e da família. Em algumas leis, está ao contrário. Família e Estado. Independente da ordem, é dever de ambos. Tanto da família, quanto do Estado, do governo, do poder público. Então, essa educação é dever de todos. Dever de todos. E ela vai ser ajudada também, a sociedade vai ajudar a contribuir com esse direito. Agora, vejam. Os mesmos direitos que aparecem na LDB, e no ECA também, é o que está na Constituição. Foi daqui que eles tiraram. Os objetivos, as finalidades da educação sempre serão os mesmos. Pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. São esses três itens que aparecem também na LDB, são esses três também que aparecem no ECA. Então, o objetivo da educação, pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. E a educação, direito de todos, dever do Estado e da família. Ok? Vamos lá. Já no artigo 206, é a respeito dos princípios. Vocês lembram que nós trabalhamos os princípios dentro da LDB. Lá na LDB, aparecem 13 princípios da educação. Aqui, na Constituição, aparecem oito. Então, o que a LDB fez? Pegou esses oito, incluiu lá na LDB e acrescentou mais alguns e ficaram 13 princípios. Mas o início dos princípios foi daqui que foi tirado, do artigo 206 da Constituição. Vejam, muitos vão ser iguais ao que nós já estudamos, mas vamos dar uma recapitulada. Então, primeiro, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, conforme nós já estudamos na LDB. Acesso à matrícula, permanência e frequência. Eu não vou focar tanto porque a gente já estudou pela LDB. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Também está constando na LDB. Três, pluralismo de ideia e concepções pedagógicas. Pluralismo. Nós temos ideias diferentes, às vezes batem com alguém, às vezes não bate. Mas nós temos essa pluralidade de ideias, de pensamento, de opinião. E concepções pedagógicas, que nós também já vimos pela LDB. Vejam, na LDB está separado o pluralismo de ideia e concepções pedagógicas. É um, com a existência de instituições públicas e privadas. É outro item. Por isso que lá tem 13. Eles dividem alguns. Vamos relembrar? Existência das instituições públicas e privadas. Públicas, só existem três, federais, estaduais e municipais, que precisam da verba do governo, a verba arrecadada de impostos, para poder se manter. Então, lembrando, União, 18% no mínimo, Estados, Distrito Federal e Municípios, 25% no mínimo. No caso das privadas, que não é dado, não é repassado nada, não é obrigatório repassar nada. São quatro privadas, vamos relembrar. Particulares, filantrópicas, confeccionais e comunitárias. São quatro. Públicas, três. Privadas, quatro. Particulares, não tem nada de repasse do governo de forma nenhuma, porque eles já se sustentam sozinhos com as matrículas, mensalidades dos alunos. No caso das filantrópicas, comunitárias e confeccionais, o governo pode contribuir de forma como doação. É obrigado? Não, não é obrigado, mas ele pode, tá? Como doação, ele até pode. Agora, se alguma dessas privadas, filantrópicas, confeccionais, comunitárias, tiverem alguma parceria, por exemplo, com a Prefeitura, aí eles estipulam uma verba para ser dada todo mês, tá? Mas não é só se for parceria. Se não for, ele pode dar como forma de doação, mas não é algo obrigatório, ok? Gratuidade do ensino público e estabelecimentos oficiais, também já consta na LDB. Valorização dos profissionais da educação escolar, né? Essa valorização já consta também na LDB. Aqui na Constituição, eles acrescentam as formas, mas lá só coloca valorização dos profissionais da educação. Mas na explicação a gente fala, né? Aqui no caso, eles já deixam claro que uma das formas de valorizar os profissionais da educação é através do plano de carreira. Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos nas redes públicas, né? Então, todos que prestam no concurso público, seja numa rede federal, numa rede estadual, numa rede municipal, é obrigatório o plano de carreira. Esse plano de carreira evolui por títulos, né? Que são os cursos de pós-graduação, segunda licenciatura, etc. E por avaliação de desempenho, tá bom? Que é se o funcionário não falta no serviço, não chega atrasado, se faz projetos, se cumpre o seu plano de trabalho, etc. Vamos lá, próximo. Gestão democrática do ensino, também é outro princípio que já aparece na LDB, que é, que nós já falamos, gestão democrática é onde o diretor não resolve nada sozinho, e sim através da equipe. Então, a tomada de decisões é no coletivo. Dois exemplos que nós demos de gestão democrática, o conselho escolar e o PPP, projeto político-pedagógico, seriam dois principais exemplos de uma gestão democrática. Sete, a garantia do padrão de qualidade, que também já consta lá. E o oito, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação pública. Então, sempre vai ter que ter um piso, um teto, né? Não pode pagar menos do que aquele. Então, sempre vai seguir uma tabela específica para os professores e todos da educação. Ok? Então, repetindo, são oito princípios que aparecem na Constituição. Então, não importa, né? Ah, vai perguntar sobre a Constituição ou sobre a LDB. Muitos princípios vão bater, só que na LDB tem mais. Aparecem treze e aqui oito. Ok? Mas foi tirado daqui para poder montar a LDB. E os objetivos da educação são os mesmos. O direito de todos, dever do Estado e da família também, está igual. Ok? Continuando. No 207, o que aparece aqui no 207? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui para ficar certinho. Olha lá. As universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O artigo 207 não cai para vocês, por isso que eu não foco muito, né? Porque não cai. Agora, se vocês fossem fazer um concurso na área federal para trabalhar, um concurso público para a universidade, aí sim o 207 cairia. Já o 208 cai no concurso de vocês. Ok? O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia D. Então, vejam. Também, tudo isso daí consta na LDB também. Vamos recapitular. Educação básica. Qual que é a básica? Infantil, fundamental e médio é o que compõe uma educação básica. Ela é obrigatória e gratuita a partir dos quatro anos. O infantil pré-escola é os quatro anos. Quatro anos é a idade obrigatória da matrícula na educação infantil pré-escola. Vai até o ensino médio com 17. Então, dos quatro aos 17, é a idade obrigatória da educação básica. A educação básica é composta do infantil fundamental e médio. Porém, zero a três anos que é creche, apesar de fazer parte do infantil, não é obrigatória a matrícula para os pais. É facultativo colocar seus filhos. Ok? O governo tem que oferecer, porém, fica facultativo. Agora, a partir dos quatro anos, sim, é obrigatória a matrícula, é a idade obrigatória para fazer a matrícula a partir dos quatro anos. Asegurado também para a EJA, para aqueles que não tiveram idade no tempo certo, também tem que ser oferecido a modalidade EJA. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Então, a prioridade geral é o ensino fundamental, independente se é anos finais ou anos iniciais. Progressivamente, eles também têm que dar o ensino médio, ok? Gratuito. Depois, no três, AEE, o atendimento educacional especializado, voltado para a educação especial, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, o aluno é matriculado na rede regular e no contraturno é dado o AEE, o atendimento educacional especializado, ok? Educação infantil é composta da creche pré-escola, creche 0 a 5, pré-escola 4 a 5 anos. Então, de 0 a 5 anos, 5 anos, 11 meses, 29 dias, compõe a educação infantil. Ou seja, até completar 6 ainda é educação infantil, tudo bem? Mas eles colocam 0 a 5 anos para a pessoa não confundir também. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa, criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, é obrigatório a educação básica, infantil, fundamental e médio. Caso o aluno queira prosseguir os estudos, fazer uma faculdade, é necessário dar o acesso a ele, prepará-los para, né? Então, preparar com vestibular, com Enem, para que eles possam, aqueles que querem seguir uma universidade, por exemplo, né? Prestarem a prova. Então, eles têm que ser preparados para isso. Oferta de ensino noturno, é obrigatório o governo oferecer, né? Adequadas condições do educando. Por quê? Para dar oportunidade de continuar os estudos àqueles que vão começar a trabalhar e não atrapalhar os estudos. Então, tem o ensino noturno, tá? É obrigatório oferecer. Atendimento ao educando em todas as etapas, então, infantil, fundamental e médio, da educação básica. E os meios, né? De programas suplementares. Isso também, já, tudo isso tem na LDB também, tá? Então, o que entraria como programas suplementares para completar o atendimento? Material didático escolar, que é distribuído nas escolas, né? Para os alunos. O transporte escolar também é obrigatório. Claro que tem uma distância aí de dois quilômetros aí. Cada município faz o seu trajeto, né? A alimentação é obrigatória ter nas escolas. O café, o almoço, o jantar, o café da tarde, enfim, tudo. E a assistência à saúde, que nós já vimos também. Que essa assistência à saúde, quando vai o pessoal da saúde para fazer saúde bucal, pesagem das crianças, um teste de visão, enfim, é feita essa parceria educação com saúde para atender essas crianças, ok? Então, ó, o 205 é importante, o 206 é importante, o 208 é importante, o 207 não para vocês. O 209 vem falando sobre as escolas privadas, tá? Principalmente as particulares aí. Não é porque é particular que não é para seguir o que a lei determina, tá? Mesmo as escolas de iniciativa privada, elas têm que seguir o que a lei determina, o que a Constituição determina, o que a LDB determina, o que o ECA determina, e todas elas, que a BMCC determina. Então, cumprimento das normas gerais da educação nacional também é para elas. A única coisa que não é para elas é sobre financiamento, repasse de verba, essas coisas, porque aí não, tá? E todas as escolas de iniciativa privada precisam de autorização e uma avaliação de qualidade do poder público. Então, é o público que analisa a privada, tá? Vamos lá. 210 serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Aí vai falar sobre o currículo, tá? Então, a própria Constituição já fala, depois a LDB foca mais e depois vem a BMCC, que abre o leque, ok? Então, o 210 nos trazem o quê? A respeito do currículo. Como que é o currículo, né? Como que é para ser o currículo? O currículo, ele tem, nós já vimos pela LDB, ele é dividido em base comum e a parte diversificada, né? A gente tem essas duas, conteúdos mínimos, daí pode acrescentar mais coisas. Os conteúdos mínimos não diz respeito somente às disciplinas normais, português, matemática, história, geografia, ciências, etc. Mas muito mais do que isso, porque na parte diversificada eu posso trabalhar valores, temas transversais, temas locais, algum assunto que seja pertinente. Por isso que é colocado, né? De maneira a assegurar a formação básica comum, respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais, regionais. Ok? Então, é tudo. No artigo 211, que também é importante, também consta na LDB que é a respeito dessa parceria entre todos os entes federativos. Então, existe esse regime de colaboração entre União, os estados, distrito federal e municípios, né? Então, existe. Principalmente, quando se trata de estados e municípios, que são mais próximos, né? Onde o município tem sua responsabilidade, o estado tem a sua responsabilidade, porém, o que acontece? Muitas escolas estaduais também oferecem EJA, também oferecem de primeiro ao quinto ano, anos iniciais, sendo que a obrigação é do município. Mas, como eles trabalham em regime de colaboração, isso pode acontecer. Ok? Está na lei. No artigo 212, também cai para vocês, ou pela Constituição ou pela LDB, que nós também já trabalhamos a respeito das verbas que vêm do repasse dos impostos arrecadados. Então, nós falamos União, que é o federal, 18% no mínimo, estados, distrito federal e município, 25% no mínimo, tá? Esse repasse é feito para a educação, para que haja a manutenção, desenvolvimento do ensino. O artigo 213 vai falar sobre as privadas, que são as comunitárias, confeccionais e filantrópicas, ok? Que não recebem verba, mas podem receber em forma de doação, a não ser que tenham alguma parceria, ok? Então, os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confeccionais e filantrópicas, definidos em lei. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Asegure a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confeccional, ou ao poder público, no caso do encerramento de atividades. Então, assim, não tem uma verba fixa, mas eles podem sim, essas escolas podem receber uma doação do governo e se for parceria, aumenta aí a verba. Mas a verba não é igual para as instituições públicas, ok? O artigo 214, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação. Na última aula, nós vimos a respeito do Plano Nacional de Educação, que é o PNE. Então, a própria Constituição já diz, precisa ser feito um Plano Nacional de Educação, PNE, e daí o MEC fez realmente o PNE. Porém, a Constituição já fala o que é para constar no PNE, para eles pensarem, né? Que são as diretrizes. Então, vejam, duração decenal, PNE que nós já trabalhamos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas, estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino, em diversos níveis, etapas, modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos, das diferentes esferas federativas que a conduzem. Então, vejam, a Constituição determinou que era obrigatório o MEC fazer um Plano Nacional de Educação, PNE. E daí o MEC fez, tá? Ele fez, o último foi em 2014, que vai até 2024, tá? E a Constituição já determinou o que era para eles pensarem. Fizeram 20 metas, né? Fizeram 20 metas, que nós trabalhamos já essas 20 metas, mas dentro dessas diretrizes, vocês podem ver que quando você estuda o PNE, já aparecem essas diretrizes logo de cara para depois aparecerem as metas. Então, primeiro, tem a erradicação do analfabetismo, né? Acabar com o analfabetismo, seja funcional, seja absoluto. Universalização do atendimento escolar, atendimento em todas as etapas da educação básica. Melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho. Essa formação mais no ensino médio e no Fundamental 2 pode acontecer a partir dos 14 anos, se for aprendiz. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. Então, melhorar essa parte também. A Constituição pediu para o MEC montar o PNE e não esquecer dessas diretrizes. E seis, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. E pensar na melhoria do repasse, né? Melhorar a questão da verba destinada à educação. Ok? Então, apenas os artigos 205 ao 214 diz respeito à nossa Constituição e à bibliografia de vocês, tá? Porque os outros artigos não diz respeito à educação. É só esses que são específicos para educação. Ok? Vamos lá. Até a próxima aula.